E a Prefeitura de Terezina concluiu o asfaltamento da avenida em Rio Alde Carvalho, na Zona Sul. A via passou por uma ampla reforma que está prestes a ser finalizada mesmo. Nós vamos até o local com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações pra gente ao vivo. Olá Gorete, um bom dia. A gente está sabendo que a obra foi finalizada, no entanto, há informações de que mesmo com a obra recentemente finalizada, já há problemas nesse asfalto novo. É verdade, Gorete? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham o Notícias da Manhã. Olha, pelo menos no trecho o qual a gente percorreu, não dá pra observar nenhum problema, não. Aparentemente não, Nádia. Pelo menos os dois sentidos da via já estão liberados depois de mais de um ano de transtorno. Começou em março do ano passado essa obra, deveria ter sido finalizada no segundo semestre. Houve vários problemas e agora, finalmente, os dois sentidos da Rio Alde Carvalho estão liberados. Mas, como vocês podem observar, ainda falta a parte do canteiro central, a parte de iluminação também, alguns retoques aqui no asfaltamento, pra poder, de fato, terminar essa obra. A gente está aqui com o superintendente executivo da SDU Sul, Paulo Roberto, que pode trazer mais informações acerca dessa obra. Finalmente, os dois sentidos da via liberados. falta só iluminação no canteiro central e qual que seria a previsão? Bom dia. Bom dia. É com muito prazer, Igorete, que a gente apresenta o estágio final da obra da NRWAL. A gente está fazendo o acabamento de meio fio e sarjeta, né, nas laterais, mas totalmente liberada a parte de asfaltamento da avenida. Hoje, o tráfego está fluindo normal, 100% liberado do asfalto. Qual que seria a previsão pra conclusão total? Bom, agora nós estamos terminando essa parte de drenagem. Nós ainda queremos fazer ainda o canteiro central com... adaptar uma ciclovia no canteiro central, é só passar um recapiamento, né, e dar uma pintura. E também a iluminação de LED que está sendo implantada agora. A gente já vai energizar um trecho de LED já da avenida na próxima semana. Eu acredito que, finalizando a previsão nossa, é inaugurar a mesma obra no mês de agosto. A gente observa os operários trabalhando, que etapa que eles estão fazendo nesse momento? A Nath, inclusive, perguntava a respeito da informação de alguns telespectadores de que nesse trecho, onde foi totalmente recapiado, colocado o novo asfalto, já haveria algum problema. Vocês receberam alguma denúncia nesse sentido? Bom, existem várias ruas que chegam na RUOL, né, essas concordâncias estão sendo feitas, né. Algumas ruas ficaram mais baixas, tem que adequar a nova avenida. E nós estamos fazendo o trabalho de colocação de guias e meio-fios nessa reta agora, nesse momento. Agora a gente observa também, Paulo Roberto, que o restante do trecho da RUOL de Carvalho, mais ou menos do Parque Piauí até a Tabuleta, há muitos buracos na pista. É um trecho que não foi contemplado. Há uma previsão para que o novo asfalto também possa ser colocado naquele trecho, já que é um trecho também de grande fluxo, que dá acesso à CEAP? Sim, esse asfaltamento que vai da Ambev até o Balão da Tabuleta, já foi autorizado pelo prefeito Firmino Filho, né. Autorizou na semana passada, será executado pela própria prefeitura, né. Nós temos nossa equipe de asfaltamento, nossa usina de asfalto. E o prefeito autorizou que seja recapiado todo o trecho que vai da Ambev até a Tabuleta. Bom, nós vemos nesse momento, aqui nas imagens, justamente o cruzamento da RUOL de Carvalho, dá acesso para o bairro Promorá. Normalmente, esse trecho aqui, em época de chuva, a gente observa um alagamento, fica praticamente um rio nessa área. Essa obra, ela foi contemplada também com um trabalho de drenagem. Isso vai resolver o problema nesse trecho, por exemplo? A drenagem da RUOL foi executada, da Ulisses Guimarães até chegar à API. Deu uma região complicada aqui na frente da Ambev, que nós fizemos uma melhoria da captação das águas. Fizemos duas grelhas grandes em frente à Ambev, melhoramos todo o escoamento lateral. A gente acha que, com isso, melhora a captação nessa região aí. Quero agradecer, então, ao superintendente executivo da SDU Sul, Paulo Roberto, pelas informações. Portanto, Nádia, pelo menos um alívio aí, não só para os motoristas que trafegam aqui pela RUOL de Carvalho, mas também para os moradores de toda essa região que sofreram durante um ano com transtornos, muita lama, muita poeira também, dependendo da época do ano.